Saí de casa, fui pra rua, fui ver a lua, anoitecia, eu não vi a hora de respirar a brisa do mar. Saí de casa, fui pra rua, fui ver a lua, anoitecia, eu não vi a hora de respirar a brisa do mar. E fui andando à toa, de chinelo numa boa, pensando numa vida bem legal. Ouvi o samba e não sabia de onde vinha e fui atrás, e era um som na calçadinha, que demais. E ali fiquei, deixei o samba me levar no meio da gente boa que encontrei por lá. Então eu compreendi, não há momento igual, há um som na calçadinha, no final de tarde. Saí de casa, fui pra rua, fui ver a lua, anoitecia, eu não vi a hora de respirar a brisa do mar. Saí de casa, fui pra rua, anoitecia, eu não vi a lua, anoitecia, eu não vi a lua, anoitecia, eu não vi a lua, anoitecia, eu não vi a lua. E muita gente boa que eu encontrei por lá Então eu compreendi, não há momento igual Almoçou na calçadinha no final de noite Saí de casa, fui pra rua Fui ver a lua, anoitecia E eu não vi a hora de respirar Obrigado, um som na calçadinha